E aí, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje, mais um vídeo de preparação e organização das comidas da semana, a jeito muito simples, prático e rápido, né? Como sempre. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo por aqui, não esquece de deixar muito like aí pra mim. Se inscreve no canal também se você tá chegando agora. Seja muito bem-vindo. Então, bora lá começar a cozinha. Sempre começo deixando a bancada bem limpa e organizada pra preparar as comidinhas. Vamos começar preparando o mais demorado, que é o arroz integral. Picar bastante cebola e colocar pra refogar na panela com um fiozinho de azeite. Depois que a cebola estiver bem dourada, você joga o arroz. Eu gosto de deixar ele um pouquinho de molho e gosto de dar uma fritadinha nele e também na cebola. Eu ano água quente até cobrir o arroz, aproximadamente uns três dedos acima. E coloco meia tampa, deixo cozinhando em fogo baixo. Adiciono sal também. Frango ao molho, nós vamos começar picando a cebola e depois picando o frango também. Música 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 Vamos começar colocando frango na panela. Coloque a panela com azeite e vai deixar fritar bem os dois lados. Quando estiverem bem dourados, retire da panela e reserve. Na mesma panela, adicione a cebola, o alho e os pimentões cortados. Deixe dourar. Depois, junte os temperos. Eu usei colorau, chimichurri e sal. Junte o frango, dê mais uma fritada. Depois é só adicionar água, tampar, deixar cozinhar um pouco em fogo baixo. Aí você vai adicionar duas colheres de massa de tomate, tampar e deixar esse caldo engrossar mais um pouco. Música Para o hambúrguer, nós vamos precisar de carne moída, cebola e temperos a gosto. E o refratário também, junte um ovo mexido e misture bem. Música Adicione cheiro verde a gosto também. E para a montagem, eu vou usar papel manteiga, vou fazer bolinhas da quantidade que eu consumo. E depois eu vou modelando. Se você tiver aquele modelador de hambúrguer, é bem mais fácil. Música Pá, 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 pá. Para preparar as panquecas, nós vamos começar refogando a carne moída. Então eu vou usar alho poró, alho picadinho e cebola. Vou refogar tudo em uma panela com azeite e deixar a carne fritar bem. Música Para fazer a massa, nós vamos bater no liquidificador dois ovos, aproximadamente 180 ml de leite e uma xícara de farinha de aveia. Música Adicione sal a gosto e bata bem até ficar homogêneo. Depois, junte com o espinafre e bata novamente. Música Para preparar o creme de milho, nós vamos bater uma lata de milho e uma lata de creme de leite light. Música Em uma panela com azeite, você vai adicionar bastante alho picadinho, o creme de milho, temperos a gosto, eu usei sal e pimenta e vai mexendo até engrossar. Música Acabei as preparações, agora eu vou para a parte de montar as marmitas. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar para vocês tudo prontinho e depois a gente já vai começar a montar as marmitas, então. Então aqui temos nosso franguinho bem suculento, ficou muito cheiroso esse franguinho, gente. E eu tenho o arrozinho integral, aqui tem o creme de milho, que também está um cheiro maravilhoso. E aqui tem as panquecas de espinafre. E eu não joguei molho nada, porque eu já tenho um molho pronto na geladeira, que aí quando eu for esquentar elas, aí eu já esquento o molho junto. Então eu não vou colocar molho para guardar nada, mas aí fica a seu critério. Se você quiser fazer um molhinho branco, um molho de queijo ou um molho bolognese mesmo para jogar em cima e já guardar com o molho, aí fica a seu critério. Aqui nós temos então a beterraba, que eu estou gostando de deixar assim raladinha. E a cenoura também, porque aí eu posso tanto usar em receitinhas durante a semana, quanto eu posso colocar na salada. O alface eu gosto muito de guardar assim, ó, tampado. Eu lavo ele bem lavadinho, seco as folhas. Eu não tenho aquela centrífuga para secar, se você tiver é melhor ainda, senão você seca com papel toalha mesmo. E depois eu guardo assim, ó, com papel toalha em cima. Aqui eu vou fazendo camadas, tá vendo que aqui embaixo tem outro, ó. Então eu coloco um pouquinho de alface, o papel, outro pouquinho. E aí eu guardo assim, sempre tampadinho com papel, que ele fica sempre crocante. E aqui nós temos o nosso hamburguinho também, ó. Ficaram bem lindinhos, agora eles vão para o congelador, desse jeito aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que modo de preparo e ingredientes de cada coisinha, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Bem certinho pra vocês, bem explicadinho. E vou deixar também esse vídeo minutado. Dependendo da receita que você quiser, você olha aqui na descrição do vídeo também, que vai estar certinho o momento da receita, se você quiser ver só aquela receitinha, tá? Não esqueçam de curtir aí, de me falar o que vocês acharam, me conta também se vocês têm o costume de fazer as marmitinhas aí na casa de vocês, se vocês gostam da praticidade. Eu particularmente não fico sem aqui, facilita demais o meu dia. O segredo das marmitas tá nesse processo final, tá? É você deixar a comida esfriar totalmente ali, você deixa ela fora da geladeira, deixa ela esfriando em temperatura ambiente. Pra hora que você coloca ela na marmita e congelar, ela não formar aquela água em cima, porque se você coloca a comida quente, ela vai ficar suando, vai formar aquela crostinha de gelo, que é o que deixa a comida aguada. Então o segredo pra marmita ficar gostosa depois de congelada é esse momento. É você deixar a comida esfriar bem, coloca na toporzinha, e depois você coloca no congelador, tá? Um grande beijo, obrigado por assistir, e até o próximo vídeo. Tchau!